E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui em outro vídeo de Inazuma Eleven 2 Randomizer Episódio 9, eu acho, se eu não estou desaprendendo a contar. No episódio passado a gente enfrentou os robôs que viraram guechas, enfrentamos as Genesis também, o último gol foi épico, porque era a combinação dos nossos dois melhores atacantes. E bem, como vocês sabem, hoje é o episódio final, mas não esperem que vai acabar por enquanto, a gente tem mais coisas para fazer depois de acabar. Mas a gente também tem outra coisa, porque pode vir outra série aí no futuro, Inazuma Eleven 3 Randomizer pode ser realidade, e quem sabe também Inazuma Eleven 1, Inazuma Eleven 1 eu estou meio desmotivado de jogar, mas nunca se sabe que pode vir por aí né pessoal, então vamos lá, ir no colégio Rayman para finalmente descobrir o que a gente tem que fazer. Hoje no caso serão dois jogos, voltei aqui no hospital no caso para visitar o pessoal, se eles não estavam aqui, e bem, parece que realmente o robô aqui não fez nada, e o Kageyama ele continua impune, porque ele não fez, dessa vez ele está livre, porque dessa vez ele não armou nenhum plano maligno, porque vocês viram que no negócio da Shinta e Koku, quem estava por trás de tudo era uma garotinha, então pela primeira vez na vida o Kageyama está limpo, ele não fez nada, ele é inocente. Mano, engraçado que do nada eles vão botar a gente para enfrentar uns carinha aleatório aqui, não sei porque, essa etapa do campeonato a gente está muito forte, então não tem muito sentido. Como o Nepa não está aqui, a gente não vai poder usar o Cosmic Blast, a gente pode, mas a gente faz de conta que não para poder respeitar a história do anime. Então vamos com o Pascal mesmo do All Strike, nossa segunda técnica mais forte, e o cara bloqueou, o cara bloqueou a nossa técnica mais forte, velho, que isso? Mano, esse time aqui de agentes secretos aqui do pessoal está indo bem, para os caras conseguirem bloquear essa técnica. Nossa, agora que eu estou reparando que eles estão todos bugados. Ah não, velho, eu vou tomar, eu vou tomar. Será que eu consigo defender? Eu estou com a Xingu do Ronda agora, pessoal. Apesar de que isso não significa muita coisa, né? É, perdemos. A engraçada é que a gente pode perder normalmente para eles, que a gente vai ser ajudado, vai entender. Se a gente não precisa ganhar um negócio, o que colocaram para a gente, afinal de contas? Chegamos aqui, as garotas foram sequestradas. É engraçado que... Nossa, esse pessoal está sinistro. Eu já estou vendo que um é realmente bem difícil de se enfrentar. Meu Deus do céu, eu estou curioso para saber como vai ser esse time, porque o uniforme deles é bem bugado, porque o... Eu não sei explicar, pessoal, realmente eu não sei explicar. Deixa eu botar o encapuzado aqui para o meio, que eu gosto dele, porque é uma atacante do meio mesmo. Estou curioso para esse time. Pô, esse time está legal, pô. Tem a garota maçã. A garota maçã é uma ótima zagueira. A máquia. A máquia tem Kung Fu Red. O outro atacante é inútil. Esse cara é um bom meio campista. Ela é boa atacante. Pô, de novo, eu estou pensando que tem dobro de torneio, mas não tem ninguém que fale de torneio para poder usar bem. Tá, essa garota aqui... Ela não vai ser muito útil. Nem ele, nem ele, nem ele. Ele sim. Ou seja... Caraca, é outro time que o goleiro não tem técnica de goleiro. Ou seja, vai ser bem fácil. Pelo menos o Nero, desse randomizer, ele tinha Nequetsu Punch. Só que agora não é mais uma complicação, sabe? Vai lá, Nepa. Cara, vamos de Rainbow Loop para começar? Vamos ir por partes. Vai que esse goleiro, ele tem uma... Ele consegue definir tudo com a mão, né? Existe essa chance. É o caso? Meu Deus do céu. É pior do que eu imaginava. Eles são invisíveis. Eles têm corpos invisíveis. Eles realmente têm corpos invisíveis. Eu não acredito que eu estou vendo isso. Eles têm corpos invisíveis, velho. Eu tento repetir isso várias vezes, mas não consigo. Eles têm corpos invisíveis. Está entendendo? Corpos fucking invisíveis. Vamos lá. Dash Storm. A gente ainda não consegue usar duas vezes esse golpe. Mas tudo bem. Uma é o suficiente para a gente mandar ela para o Jaris. Goenge. Um Capuzado. O que a Tocco está fazendo aqui? Tudo bem, Capuzado. Vai você mesmo. Vamos pegar a Lave agora. Vamos de Cosmic Blast. É tão bom que essa técnica gasta tão pouco. A gente consegue? A gente consegue. Beleza. E... Por um segundo eu pensei que poderia ir fora. Toda vez que dá essa pausinha dramática, eu sempre penso... Ih, foi fora. Não acredito. Ah, pelo menos você tem um drible, né, minha amiga? Minha amiga. Vou lá. Shin! Fake, boro! Nossa, a Tocco está de camisa 10. Imprevisível. É o que eu posso dizer. Mano, esse time aqui, velho. Esse time... O que eu poderia falar sobre esse time, né? Eu teria muita coisa a falar sobre eles, mas eu não consigo enxergar o motivo melhor deles, sabe? Falta! Falta onde? Falta de amor, falta de... Boa. Boa, meu amigo. Boa! Do jeito que o jogo é capaz do Endo nem conseguir parar aquilo se fosse outra situação normal. Ah! Perfeito! Salvou o Endo. Legal que a gente vai tirar a máscara deles e voilá, eles são os lendários Super 11. O time que não faz o menor sentido desse jogo. Não, o legal é que o pessoal dos Imperadores da Escuridão, eles vêm de helicóptero. Eu não vou nem fazer questão de narrar essa cutscene, porque esses rostos que você estão vendo aí, ignorem por enquanto, porque quando for um gameplay vai ser outra coisa. Nossa, já teleportaram. Sem o capuz, inclusive. O incapazado tá até bolado, porque se não tem capuz, ele fica triste. Ah, beleza. Imperadores da Escuridão. É a hora de enfrentar vocês. A última batalha desse Randomizer. De uma história, pelo menos. Eu não sei o que me espera, mas a gente tá preparado. Nosso ataque é bom. Nossa defesa é boa. Nosso goleiro e meio campo, não muito. Não, meio campo, desde que o futebol se fundiu, ficou bem melhor, na verdade. Tá bom, vamos ver o ataque deles aqui. O Kazemaru virou esse cara que só tem um drible. Ele tem apenas um único drible. Ele não tem nem a primeira técnica dele, ele só tem a segunda. O atacante, também é deplorável. O meio campo. Tá, esse aqui dá pra usar. Esse aqui é inútil. Esse aqui dá pra usar. E esse aqui também é inútil. Esse aqui é um bom zagueiro. Aceitável. Ruim. E ruim. É engraçado que pelo menos um dos incapuzados foi mantido e foi utilizado aqui. É engraçado, mas não vai ser muito útil, não. Ele tem contra-strike, é uma técnica média de defesa. Média pra ruim, sabe? Tá bom. Eu vou tentar focar essa vez no Nepa como atacante. Eu não sei se isso pode melhorar alguma coisa ou não, mas vamos tentar. Ataca pela lateral. Passa pra Toco, que manda pro Pascoal. Que manda pro Encapuzado. Que cruza. Caraca, não deu certo. Que droga. Eu odeio quando o jogo dá essas cagadas. Mano, por que que o Nepa e o Goins voltaram tanto? E o baixinho dribla, o baixinho dribla ainda. Passa da Toco, então. Passa do Toco? Passa do Toco pra tu ver. Caramba. Para de fazer isso comigo, jogo. Tá bom, a gente consegue pegar. Tá bom, agora pensa numa estratégia foda. A gente tem que tentar driblar o goleiro. Agora o Wendor tá tendo crise de identidade. Ele vai ter mil flashbacks. E quando eu voltar, eu não vou saber o que eu vou estar fazendo. Meu Deus, para de ter flashbacks. Eu vou ficar confuso quando voltar. Nepa. Nepa. Encapuzado. Cruza pro Nepa. Beleza. Cara, vamos de... Tá, o goleiro ele é de elemento vento. Ah, não sei se isso vai afetar nem nada. Vamos de guardrake mesmo. Guardrake nunca falha. Menos quanto falha. Ah, ele consegue. Que merda. A gente tem que tentar driblar o goleiro na realidade. E o baixinho passa de novo. Vamos lá, Toco. Nossa, não vai ter mais tempo. Vamos fazer uma... Ainda foi falta, João. Qual o teu problema? Ainda foi falta. Tá bom, vamos fortalecer aqui os lados. Que eu não sei de que lado eles vão começar atacando. Mas é relevante de qual... Deixa o atacante um pouco mais pra trás. Quem tiver técnica de roubo, já deixa pra cá. Eles vão começar atacando da esquerda. Beleza. A esquerda é o melhor lado deles pelo que eu estudei. Então eu vou recuar a bola pro cara lá atrás. Roubar uma bola do carinha com a touca. Tá bom. Bota pro Endo. Manda pra você. Manda um passe longo. Pra Toco. Pro... Impedido, sério? Qual a lógica disso? Consegue roubar a bola? Consegue. Não sei se consegue. Não sei se tem drible. Não tem, beleza. Com muita calma. Vou usar o tempo. Então tá. A estratégia vai ser avançar o Goenge. O máximo que puder pra lá. Com a intenção de fazer um cruzamento. Manda o Encapuzado pra frente. E o Nepa também vai pra frente. O máximo que ele puder pra já chegar na zona de ataque. E seja o que Deus quiser. O Lagoende se afasta. Mandou um cruzamento pro Encapuzado. Encapuzado. Vamos tentar alguma coisa aqui. Vamos de Cosmic Blasto. A gente consegue superar? Não sei. Vamos ver, né? Foi reto. Foi direto. O goleiro não conseguiu defender o Cosmic Blasto. É até passar uma moto aqui pra comemorar a minha vitória. Eu não sei se é vitória. Mas vamos tentar o máximo que der. Fubuki! É o Fubuki. Tenta manter esse placar vivo. Eu não sei o que fazer, gente. Porque ele pode fazer um gol na gente agora mesmo. Beleza. A gente conseguiu. Yakuza! Yakuza! Muito bom. Muito bom. Lindo, Yakuza. Lindo. Pascoal, ganha tempo. Só ganha tempo, Pascoal. Nem tem que fazer gol. Só libera esse espaço. Nossa, eles não conseguiram bloquear. Que bizarro. Tudo bem. Vai que a bola passa no pé de alguém legal e consegue fazer gol. É, não foi a situação, mas... Esse aqui tá ganho já. Falta só um minuto. Não tem como os caras tirarem do cu nenhuma chance de vitória. Ganhamos. Ganhamos. Os imperadores da escuridão foram destronados, pessoal. Mano, essa técnica doendo é a melhor técnica que tem, né? O poder do futebol. Mano, eles estão tão tristes de ter perdido que até choraram. Como vocês podem ver, o vilão, ele foi detido pelas forças policiais de homens de cueca. Que, pra quem não sabe, é a polícia desse mundo. É engraçado que o pessoal não tem sprite pro pessoal caído. Então, assim que eles levantarem, eles vão virar outras coisas. É engraçado que eles estão lá do mal. E quando eles levantam, a aparência deles muda. O Kazimaru para de ter o cabelo duro. Ele começa a ter o cabelo liso de novo. Sumioka para de ter cara de mal. Mas é isso, pessoal. É com os crestos do jogo que eu me despeço de vocês. Essa série foi algo incrível de trazer, pessoal. Porque foi a primeira vez que eu consegui fazer, assim, uma série completa. Ainda mais de um jogo que eu gosto tanto, como o Nazuma Levem 2. Que foi o meu primeiro jogo de Nazuma que eu zerei. Então, fazer essa série, além de especial e aleatória. Foi algo muito incrível pra mim. Vocês que acompanharam são incríveis também. Eu espero que vocês estejam aqui nos próximos vídeos também que eu quero fazer. Random Mais é do 3. E episódios extras desse aqui. Foi algo sensacional, pessoal. Realmente sensacional. E eu tenho muito a agradecer a vocês, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Comentem também, que é muito importante pra mim. Me falem o que vocês querem ver. E é isso, pessoal. Eu tô indo. Valeu, gente. Tchau e fui. Tchau. 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 Tchau.